O Papa Francisco é o Timor-Leste e o Marihum Barihum Simuho Haxolok. O Papa Francisco é o Timor-Leste e o segundo ano, com o Rua Limenuto Ruanulo, o avião Air Niguini, e o presidente da República de Irmuzorta, o primeiro-ministro que é a relação na Guzmão, membro-governo no Bispo Sira. O líder da Igreja Católica Romana, saiu o aeroporto em Marihum Barihum, composto do silabaric jovem ferica tua sira, forma e redala ninin o entusiasmo do Dicimo Santo Padre, a o russo-aeroporto internacional Nicolau Lobato, do anunciatura apostólica motel. Bem-heira Papa Liu e a dalansrani barac macdudo malu, a caracacbesic amba carretanebe, Papa Saia, rodibele retan benção-ruzi-papa. A foi em descanso a horas balon e a anunciatura, e a lo raicne Papa Francisco no darsefe estado vaticano, a lá encontro você festado Zeramos Horta. Durante a palácio presidencial, líder da Igreja Católica atonia discurso sobre o público, nebe participa mostro-governante Sira, membro-parlamento nacional, sociedade civil, corpo diplomático na entidade Sira-Celotan. Tira o horário e a lauronça no luné, Papa Francisco se visita a labaric emarro de eficiência, nebe e orfonato Madre Alma. A foi em né, continua a ser o bispo, padre, madre, diácono, seminarista, no catequista Sira, e a Igreja Imaculada Concessão Catedral, no Iaparte Lorai. Papa Francisco se preside em missa solene e tacitolo, no missa refere-se lá durante horas e derrubá-lo. E a lo raonça no resenha e da né, tucu si a roubá-lo, Papa Sira Sorosó vencido quase a rei rontolo, nebe e mai rússia do César de Tolo. A foi né, e a tucu sanulo lumenuto, ratul resenlima, Papa Francisco, a delegação desloca para Singapura. Dere Simenas, bem-vindo a Simenas, Dere Simenas. Amém.